Esse é o Juan Capso e nós vamos falar agora do Massa, o super-ministro da economia argentino, que é o candidato do Alberto Fernandes nas eleições desse ano. Tudo indica, ele está na frente das pesquisas, deve ganhar a eleição esse ano lá na Argentina. E ele agora está ameaçando colocar a polícia na rua para aponteir a alta do dólar. Olha só, já não é mais os fiscais do Sarney não, meu amigo. Agora também é a polícia do Massa. A polícia do Massa vai bater. Se você quiser vender dólar ou comprar dólar, não pode. Vai apanhar da polícia, seu ladrão. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Jalim Habei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Isso é o cúmulo do desespero socialista. O cara acha que consegue controlar o mercado. Cara, nem a União Soviética, no auge do comunismo, conseguiu se livrar do mercado negro. Tinha mercado negro em tudo quanto é lugar de Moscou para comprar as mais diversas coisas. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas o socialista acha que esse que é o problema. O problema é que não está todo mundo obedecendo a ordem idiota que ele deu. Se tem alguém desobedecendo, é esse cara que está causando o problema. Não é a ordem dele que é idiota. Não é a lei dele que é idiota. Não é ele torrando dinheiro com coisas inúteis que está atrapalhando a economia. Não, não. É a pessoa que está desobedecendo a lei dele que está causando o problema. Olha só que coisa. O que está acontecendo lá na Argentina? A Argentina, vocês sabem, está com um problema de inflação enorme. A inflação nos alimentos começou de novo a descolar e subir pra caramba. Isso depois do 23º congelamento de preços. O que está acontecendo lá? Eles fizeram um congelamento de preços que deve durar até depois da eleição. Espertamente. Sabe como é que é o esquema. Congelamento até depois da eleição. Depois da eleição deixa subir de novo, que eu já estou eleito mesmo. Mas, enfim. Só que não deu certo. Por quê? Porque esse congelamento de preços que eles fizeram foi um congelamento de preços combinado entre o governo e as grandes redes de supermercado. E ficaram de fora as vendas menores de bairro, autosserviço, entrega pela internet. Então, o resto da economia não entrou nesse controle de preços. Por quê? Porque o governo pensou assim. Não, olha só. Se os grandes supermercados vendem ao preço X, o mercadinho de bairro vender a um preço maior não faz diferença. Porque as pessoas vão comprar na grande rede de supermercado. Não vai fazer diferença nenhuma. Os mercados menores vão ser obrigados a vender no valor que o supermercado vende. Só que é lógico que não é assim que funciona a economia. O que acontece toda vez que você congela um preço? Falta produto. Exatamente. Você pensou certo. Congelou preço, falta produto. Aí o que acontece? As pessoas só têm de comprar onde? No mercadinho de bairro. Só podem comprar pela internet. Você pode comprar em lugar de autosserviço. E daí, nesses lugares, o preço está mais alto porque não tem o acordo de lá. E com isso, o congelamento de preço já fez água. Não é o que está acontecendo lá. É o que é mais óbvio que iria acontecer em qualquer situação dessa. Congelou preço só no supermercado? Beleza. Falta no supermercado. Quanto é que é o preço do arroz aqui? O preço do arroz é X. Oh, legal. Está barato. Não subiu de preço. Vou comprar aí. Ah, não vai não porque não tem. Acabou o arroz. É sempre assim. Você congela o preço do produto e falta o produto. Aí o que a pessoa faz? Ela tem duas opções. Ou não comer, ou então comprar o arroz num mercadinho de bairro onde está 3X o valor do arroz. É o que está acontecendo aqui. A inflação de alimentos voltou a se desapegar. Ou seja, antes estava tendo inflação em tudo, mas a inflação de alimentos estava parada por conta disso daí. Só que agora não adiantou. Está subindo também a inflação de alimentos devido a essas faltas no supermercado. Tudo na faixa de 10% a 6% aqui entre aumento de preços. Está realmente muito alta a inflação. Na Argentina já está batendo 140% ao ano, que esse é o problema de inflação muito alto. A gente já teve isso aqui no Brasil também. Depois que ela fica muito tempo num patamar muito alto, em determinado momento ela começa a explodir. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer prevenção. Eu sei que vai subir o preço mês que vem, então eu já vou subir o meu preço agora para eu me dar bem mês que vem, estar com o preço ajustado para o mês que vem. E aí as pessoas começam a fazer isso, começa a virar uma corrida contra o próprio rabo. Então cada vez mais a inflação explode. Isso acontece em todo lugar. Você não pode deixar a inflação alta por muito tempo. E na Argentina já está a inflação alta lá há quanto tempo? Aqui no Brasil também é a mesma coisa. O Lula está doido para gastar dinheiro. Vai fazer a inflação alta aqui e não tem nenhuma previsão. O Lula não se importa com a inflação. O Lula já falou que a inflação europeia é ilusão para o Brasil. Tem que deixar a inflação alta aqui. Para quê? Para foder a economia completamente por aqui. Enfim, mas esse problema da inflação é um problema muito sério. Só que para resolver esse problema da inflação, em algum momento lá no passado, o governo da Argentina decidiu taxar exportação. Taxar exportação é um veneno. Por quê? Porque você piora... É aquele negócio... É veneno por quê? Porque parece uma ideia boa. Num primeiro momento é uma coisa boa, mas depois acaba ferrando todo mundo. O que eles fizeram? Taxaram exportação de trigo, de carne, de tudo que a Argentina exporta muito. Por que isso? Qual que é a ideia? Olha, se eu taxo a exportação, o exportador vai preferir vender no mercado interno. Se ele vende no mercado interno, baixa o preço no mercado interno. E de fato, num primeiro momento você tem esse efeito. Só que qual que é o problema disso? O primeiro problema disso é que muita gente passa a não ser interessante para muita gente agora produzir mais carne. O cara conseguia produzir carne, conseguia vender, porque o preço no exterior era muito bom, então ele ganhava muito dinheiro com isso. Vendendo no mercado interno, ele já não ganha tanto dinheiro. Começa a ter desinteresse em produzir carne por aquele valor. Então começa a cair a produção. Rapidamente acaba não tendo efeito mais sobre a inflação. Mas o pior é o seguinte, como o país não vende os produtos para fora, não recebe dólares. E sem receber dólares, a Argentina não tem como repor suas reservas. A Argentina tem alguns produtos que ela não produz, então ela tem que comprar. Tem que comprar petróleo, tem que comprar um monte de coisa. Só que ela não tem dólar. Esse é o grande problema. A inflação levou a uma saída idiota do governo, que acabou gerando a falta de dólares. E aí o dólar está explodindo lá na Argentina. O dólar, outro dia mesmo, passou de 300 pesos. O dólar blue, porque lá na Argentina também eles têm uma confusão danada de várias cotações de dólar. Isso era que no Brasil era assim também. Aqui no Brasil, na época da inflação alta, também tinha um monte de cotação. Era dólar isso, dólar aquilo, dólar turismo, dólar viagem, dólar não sei o que lá, dólar comercial. Agora, felizmente, aqui no Brasil não tem muito isso. Você tem a cotação do dólar. Você vai na casa de câmbio e compra naquela cotação e pronto. Como é na maior parte dos países civilizados também. Lá na Argentina não. Você tem o dólar oficial, tem o dólar não sei o que lá. E tem o dólar blue, que é o dólar de verdade, que é aquele que você consegue realmente comprar dólar. Só que o que acontece? Toda vez que um cidadão argentino compra dólar, ele está trocando pesos por dólares. Então o que ele está fazendo? Ele está desvalorizando um pouquinho o peso em relação ao dólar. E isso é um problema para o governo argentino. Por quê? Porque o governo argentino também quer trocar pesos por dólares. Então o governo argentino está tendo competição dos próprios argentinos. Os argentinos têm o direito de fazer isso. Porque, porra, a moeda deles é uma bosta. Está desvalorizando o tempo todo. E desvalorizando por culpa do governo. Então o cara que recebe uma grana, que quer guardar alguma coisa, ele não vai guardar peso. Para que ele vai guardar peso? O dinheiro que ele recebe ou ele compra alguma coisa imediatamente ou compra dólar. Aliás, era assim no Brasil também na década de 80, quando a gente tinha a superinflação aqui. Você recebeu o salário, meu amigo, imediatamente vai para o supermercado, compra tudo que tem que comprar e se sobrar alguma coisa, você bota em dólar para proteger aquilo ali. Só que a Argentina está numa situação tão ruim que essa compra de dólares pelos argentinos está dificultando o governo comprar dólar. Aí a ideia do governo é agora, em tese, o dólar blue, que é o mercado negro de dólar, sempre foi ilegal, nunca foi uma coisa legal, mas sempre existiu. E como todo mercado negro sempre existe. É impossível esse negócio de governo vai acabar com o mercado negro. Aí o massa agora está querendo botar a polícia na rua para identificar quem é que vende dólar, para prender as pessoas que estão vendendo dólar. Olha o nível de socialismo que está chegando à Argentina. É realmente muito triste. O pessoal achar que o problema é das pessoas que estão querendo se proteger do governo. Não, você tem que se fuder aí. Se fode quietinho. Porque você aí tentando se salvar está me atrapalhando. O governo falando para o cidadão assim, você aí, cidadão argentino, continua se fudendo com essa porcaria desse papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político que eu inventei para você. Você tem que se fuder com o peso porque eu quero comprar dólar agora. Você não pode comprar dólar para se proteger porque eu preciso comprar dólar para me proteger. É o nível de coisa que está lá. É uma tristeza isso daí. O único consolo que eu tenho disso é aquela velha história. Os socialistas acham que papelzinho rabiscado resolve alguma coisa. Que eu vou fazer uma ordem aqui, vou mandar a polícia prender e arrebentar. A polícia vai prejudicar muita gente, vai prender pessoas, vai causar violência e coisa e tal. Mas nunca vai resolver o problema. O problema, mercado negro, sempre existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.